Olá! Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho pra vocês, eu vim deixar algumas dicas de como vocês podem de fato economizar sem necessariamente comprar em fast fashion, né? E fazer looks muito legais com muito pouco, tá? Então eu vou trazer quatro looks pra vocês hoje com terceiras peças muito baratas. Na verdade essas terceiras peças, elas foram 10 reais cada uma e uma delas que eu deixei de extra foi um terno que eu ganhei de uma amiga que não queria mais e ia se desfazer. É um terno que tá bem fora de moda, assim, provavelmente esse corte não volta mais. Só que a gente tem uma moda hoje em dia muito atual, que é o cropped, né? A gente cortar a peça. Quem lançou essa moda de uma forma fenomenal foi a Miu Miu e aí eu vou deixar essa peça por último pra vocês verem como que vocês podem de fato reutilizar uma peça e também se vestir de uma forma muito barata e de uma forma mais sustentável e mais consciente, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar pelo primeiro look. O primeiro eu uso, eu vou deixar aqui uma foto aqui do lado pra vocês verem. Eu uso uma calça de moletom, um top e uma camisa comprida por cima, né? Bem comprida, é uma camisa masculina e tênis e boné. E a peça que eu paguei 10 reais foi justamente a camisa, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, eu comprei uma camisa, tá vendo? É uma Brooksfield e tamanho 46, né? Ela veio um pouquinho, assim, bem pouca coisa amarelada aqui na gola, mas aí também eu resolvi, consegui resolver bem com bicarbonato de sódio, aquelas coisas todas, né? Vinagre de álcool, aquelas receitinhas de vó. A gente consegue clarear bastante, então a camisa ela tá impecável, é um tecido maravilhoso, né? É um tecido muito... é um tecido de muita qualidade. Então, cara, por 10 reais uma camisa dessa, hoje em dia, né? Tipo, se você for comprar uma camisa feminina com esse tamanho mais oversized, você vai pagar quase 200 reais mais ou menos em umas fast fashion por aí, né? E aí se você for comprar de fato uma original, né? Vai lá na Brooksfield, compra uma camisa, essa camisa não vai sair por menos de 300 reais, né? Então, você conseguir comprar uma camisa dessa, né? Que tinha um negocinho aqui de nada, mais amareladinho. Você passa os produtinhos aí caseiros, resolve o problema do amarelo. E aí você tem a camisa, que ela tá novinha a camisa, né? Ela tá super nova, tá? Então a minha terceira peça foi a camisa. E assim, o segredo de você fazer um bom look, né? No sentido dele tá mais estiloso, aquela coisa toda que a gente sempre tá procurando, é você investir sempre numa terceira peça quando você for montar o seu look. Então você vai tá lá com uma camiseta, ou uma blusa, um top, alguma coisa assim. Vai ter uma calça, uma saia. E a terceira peça vai ser um casaco, pode ser um chale, pode ser um kimono, pode ser um moletom, né? Alguma terceira peça que você utilize, ele é um terno, né? Vai dar um toque final pro seu look. E geralmente tem um outro segredinho aí, que eu acho que eu vou deixar até pra um outro vídeo, que fala sobre você colocar uma coisa estranha na sua terceira peça, né? Porque esse elemento estranho, e ao mesmo tempo meio confortável, é o que traz estilo e personalidade pro seu look. Mas depois eu aprofundo isso num outro vídeo, eu acho que vai ser legal fazer um vídeo sobre isso. Então, essa camisa eu paguei 10 reais, né? Então tá aí pra vocês verem o modelo e tudo mais. O top eu não tô achando aqui agora, porque eu não sei onde que eu coloquei. Mas é um top bem velhinho, assim, um top que eu já tinha em casa, assim, no armário, né? Nada demais, qualquer top preto você utiliza. E a calça é uma calça de moletom, que eu comprei na C&A, numa promoção que eu peguei. Na época eu acho que eu paguei 60 reais nessa calça. É uma calça... Ela é meio pantalona, né? Tipo, ela é bem grossa, assim, ela é bem legal essa calça aqui. E ela é bem confortável e... Bem fresh, assim, ela não é muito quente, sabe? Não é aquelas calças de moletom felpudo, assim, por dentro, né? Que tem aquele pelinho e tal. É uma calça que é de um moletom grosso de boa qualidade, mas que ela é fresca, assim. Dá pra você usar tanto no verão quanto no inverno. Então é uma calça que eu achei que valeu muito a pena pelo preço, né? 60 reais. E paguei meio que uma promoção, né? Mas eu vou deixar um link aqui embaixo dessa mesma calça pra vocês aqui no site da C&A. E hoje em dia eu acho que tá 89. Mas o preço normal dessa calça, normalmente, varia entre 120 e 160 reais uma calça de moletom, tá? Em qualquer fast fashion que você for, Renner, tal, essas coisas todas, você vai achar mais ou menos por esse preço. E nem sempre a qualidade da calça é boa, tem que ver que linha que é, né? Mas é uma calça interessante, assim, pra se investir. Porque moletom é uma coisa que nunca sai de moda, né? Tipo, essa coisa da gente usar essa roupa mais confortável também é uma tendência de moda no mundo inteiro, né? Que vai durar aí, provavelmente, pro resto das nossas vidas. Acho que a gente nunca mais vai voltar pra aquela coisa de se vestir de uma forma desconfortável, né? A não ser o pessoal que gosta, né? Tipo, daquelas roupas de uma linha mais sexy, aí colã, aquelas coisas todas, isso aí não é tão confortável. Mas geralmente o pessoal mescla com roupas confortáveis, né? Então é isso. Eu acho que o moletom é uma coisa que veio pra ficar, uma coisa que todo mundo usava muito mais em casa ou pra fazer esporte. E agora as pessoas estão usando na rua como moda mesmo, né? Pra sair pra compor look. Então, moletom é sempre uma peça que eu acho que vale a pena investir, né? E aí é isso. Você pode também procurar calça de moletom em brechó, essas coisas que você não necessariamente precisa comprar uma nova. Mas se você quiser uma coisa com essa modelagem, né? Porque ela tem uma barra reta, né? Ela não tem aquela barra de elástico. Então ela tem esse estilo mais pantalona. Então ela é um pouco diferente. Ela é mais difícil de achar, por exemplo, num brechó. E a cor dela é bem interessante também, porque é um bege bem clarinho. Uma cor mais pastel também, mais difícil de achar. Mas tem essa alternativa aí pro 89. Vou deixar o link pra vocês, tá? Darem uma olhadinha. Bom, aí a gente tem um segundo look, né? Que eu faço com um terno. Um terno cinza, que é esse daqui. Esse aqui é um terno que eu achei da Zara. Tá aqui a etiqueta. Pra vocês verem que é da Zara Man. É um terno masculino. Ele tá super bem conservado, tá? E é um terno que eu paguei 10 reais. Um terno super bonito. Super bem conservado. Bem legal ele. E tal. E é isso. Paguei 10 reais nesse terno. Nesse mesmo brechó. Foi um brechó que eu levei 3 peças. Eu levei 2 ternos e uma camisa. Cada um por 10 reais. Depois eu falo no final do brechó. Então eu fiz essa composição. Eu peguei o terno cinza. Com uma camiseta branca. Que eu também não tô com ela aqui. Mas é uma camisetinha básica, né? Que todo mundo tem em casa. E uma calça pantalona de alfaiataria. Essa calça... Acho que eu tenho... Eu tô... Essa calça aqui é uma calça muito antiga. Também da C&A. Né? Ela é muito velha. Tá vendo? Clock house aqui. Tipo, só tinha... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tá vendo? Clock house aqui. Bem antigona. Bem retrozona. Eu acho que eu comprei essa calça nos anos 2000. Tá? Pra falar bem a verdade pra vocês. Na época que eu trabalhava em corporação. E aí... É... Ela é cintura baixa. Né? Tipo, ela fica bem na altura do quadril. Assim. E ela é bem larga na perna. Assim. Ela é bem pantalona. Vixe, essa... Ela tá um pouquinho... Esse esbranquiçadinho aqui é sabão e pó, né? Mas... É isso. Porque eu não lavei ela direitinho. Mas enfim. Não é sujeira. Mas ela é uma calça... Que ela tem um tecido... Ela provavelmente é 100% poliéster. Eu acho. É. 100% poliéster. Então, é assim. É uma calça que não amassa. Ela não... O tecido, teoricamente, você não vê muito desgaste, né? Então, as peças de poliéster... Apesar de não ser o tecido mais sustentável do mundo, né? É um tecido que tem uma durabilidade até que boa, né? Dependendo do tipo de peça que é. Pra calça, eu acho que vale muito a pena. Porque dura muito. Então, é uma calça que... Se eu comprei nos anos 2000, ela tem mais de 15 anos, essa calça. Então, eu passei um tempo sem utilizar ela muito. Mas depois, agora que voltou a alfaiataria muito forte, então eu utilizo ela mais no dia a dia. Então, é uma calça que, né? Tá guardada comigo aí já há mais de 15 anos. Eu guardo peças que são mais atemporais, né? Pra usar bastante. E é isso, né? Então, a gente tem essa questão da calça. Eu vou tentar ver se eu acho alguma coisa semelhante também. Pra deixar um link aqui pra vocês, caso vocês queiram. Uma calça pantalona de alfaiataria que tá usando bastante. Agora, é super difícil de achar em shopping, né? Em loja, geralmente você acha no site dessas marcas. Até porque tá se utilizando essa calça de alfaiataria de uma forma um pouco diferente, né? Ela tem o cos mais alto e ela tem a parte da perna um pouco mais reta, mas mais no lugar da pantalona. Então, ela é um pouco diferente também daquelas calças sociais tradicionais que a gente vê por aí pra vender, né? Tipo aquela roupa aqui com pão interno, aquela coisa, tipo, bem executiva mesmo. É uma calça um pouco diferente. Ela é mais larga, ela tem o cos mais alto, né? E ela tem essa pegada um pouquinho mais pantalona. Então, essas calças são bem difíceis de encontrar. Eu já tentei porque eu realmente queria uma pra compor os meus looks, mas eu não achei. Em loja física, mas na internet a gente acha, tá? Então, eu vou ver se eu acho alguma coisa aí pra deixar no link pra vocês que tem um preço bem interessante. E aí, é isso. Então, é uma terceira peça que eu utilizo, que é o terno, né? Masculino, pra deixar ele com esse look bem descolado, bem despojadão. Boné, óculos escuros, né? A calça pantalona é uma camiseta e um tênis, né? Tipo, você vai entrar nesse look bem Pinterest mesmo, tipo, é bem estilosão. E com roupas que, né? Não são difíceis teoricamente de encontrar. Todo mundo tem uma calça de alfaietaria em casa. Mas aí é uma questão de corte, né? De você adaptar, ver o que você prefere, o que você gosta, o que você consegue encaixar. Às vezes com uma calça de alfaietaria mais enxuta também dá pra fazer um look legal, dependendo de como você fizer. Mas enfim, tem várias alternativas nesse sentido, né? Mas o mais interessante é o que eu falei, eu paguei R$10 nesse terno cinza. E dá pra fazer muito look com ele, dá pra fazer muita coisa. E depois eu mostro mais pra vocês. Bom, aí o terceiro look, né? Que eu faço com o terno preto. Esse terno aqui foi outro terno. Que eu também paguei R$10. Esse terno aqui, gente, é um terno muito comum. Muito bem masculino, assim mesmo, tá? Esse aqui, o estado dele não tá tão bom quanto o cinza, né? Tipo, ele tá um pouquinho mais acabadinho. Ele veio com essa parte aqui de dentro, que é o fogo, né? Vem um pouco descosturado, tudo mais. É uma marca que não é uma marca conhecida, nem nada. Mas eu gostei muito do caimento desse terno na hora que eu vesti, né? Eu achei que ficou bem legal no corpo, né? Mas é um terno bem comum masculino mesmo, tá, gente? Não tem nenhum segredo isso aqui. Isso aqui você acha em qualquer brechó. Paguei R$10 também. Então, é um terno que eu vou usar bastante também pra compor vários looks. E aí, esse terno aqui eu usei com uma calça, uma calça legging, né? Uma calça de lycra. Então, é... Também nada demais. Não sei... Essa calça aqui eu acho que eu ganhei de uma amiga que não queria mais e tal. Eu ganho muita coisa. As minhas amigas, quando elas vão fazer limpa no armário, sabe? Eu sempre peço pra elas... Pra eu dar uma olhada, pra ver se não tem alguma coisa que eu gosto. Porque eu reaproveito muita coisa. Acabo usando mesmo, né? Tipo, fica no meu armário por muitos anos. Então, uma das formas que eu tenho de meio que renovar, entre aspas, o meu armário é o armário das minhas amigas com aquilo que elas não querem mais. Então, é tipo... Essa aqui é uma calça de lycra, né? Tipo, de normal, assim. Esse tipo de calça aqui eu já vi lá na C&A também bastante. Justamente com esse corte aqui na barriga, né? Tipo, ela é bem cintura alta. Ela desenha bem a barriga, assim. É bem legal pra usar com uma cropped, por exemplo. E ela é bem cumpridona, né? Tipo, ela vai até a canela mesmo. Meio que sou alta, é difícil achar calça nesse sentido pra mim. Então, é uma calça bem legal também. Uma calça que eu ganhei, enfim. E que aí eu uso também bastante pra fazer look, tá? Não só na academia. Eu até parei de usar ela na academia. Agora eu só uso ela pra fazer look. Então, eu usei com uma calça, né? Que eu ganhei um terno de 10 reais. E por baixo eu usei o mesmo top que eu usei no primeiro look, tá? Tipo, é um top preto comum, né? Que é o que todo mundo tem em casa. Então, esse foi o terceiro look. O quarto look é uma coisa meio extra, assim. Na verdade, eu ia fazer só três, mas eu falei, ah, vou fazer o quarto também. Porque eu acho que vale a pena, porque incentiva também o pessoal a reaproveitar a roupa em casa, né? Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, porque eu reaproveito muita coisa. Então, o que que aconteceu? Esse terno marrom que vocês estão vendo aí, é um terno que eu cortei ele na tesoura. Era um terno da Gregory, é um terno da Gregory, tá vendo? Tamanho 44, feminino. E aqui, e essa parte, e aqui tá a parte de baixo dele, tá? Pra vocês verem que eu realmente cortei ele na tesoura, literalmente, tá? Sem nenhum reparo, sem nenhum tipo de finalização, nem nada. Ele tá cortado na tesoura, literalmente, tá? Ó, deixa eu ver o que que dá pra ver aí. É um terno que eu ganhei de uma amiga minha, também, que tava se fazendo das roupas dela, não queria mais. Era um terno que ela usava pra trabalhar, eu não gosto desse corte, né? Nesse sentido, porque eu acho que é um terno curto, e ele é muito acinturado, ele é bem feminino. Tipo, é o tipo de terno que hoje em dia só é utilizado mesmo nesse setor mais executivo, não é muito uma questão de estilo, né? Pra moda, essas coisas todas. Então, eu falei, bom, tem uma forma de utilizar esse terno, que é cortando, né? Tipo, essa parte de baixo. Que, já que a Mil Mil lança essa moda, por que não, né? A gente fazer a nossa própria moda, seguindo, teoricamente, essa tendência, mas sem gastar uma fortuna com as roupas da Mil Mil. Porque, na verdade, o que a Mil Mil fez, foi pegar alfaiataria, cortar, literalmente, na tesoura. E isso virou uma febre no mundo inteiro. Tipo assim, simplesmente, a galera enlouqueceu com isso. E é uma coisa que você pode fazer na sua casa, e não precisa, necessariamente, investir essa grana toda, né? Nesse tipo de moda, que é uma moda fast fashion, né? Tipo, essa moda da alfaiataria cortada, ela vai durar muito pouco. Muito provavelmente, tá? Então, não vale a pena você investir muito dinheiro numa peça dessa. Vale mais a pena você investir, né? Tipo, ou em... É isso, às vezes alguém que tem no armário e não tá usando mais, você pega, corta, você pega um próprio casaco teu, um próprio terno teu, que você não tá usando mais justamente porque o corte não tá legal, não tá na tendência, né? Não tá se usando mais. E aí você renova essa roupa recortando, né? Ou então você pode ir em qualquer brechó, vai ter lá 350 milhões de ternos, né? Nesse estilo aqui, mais tradicional, mais executiva. Aí você também vai lá, mete a tesoura. E aí você pode meter a tesoura também em camisa, você pode meter a tesoura, tipo, em calça, pra virar bermuda, pra virar saia, né? Tem muita coisa que dá pra fazer com esse esquema que eu tava falando, né? De... Pra aproveitar essas alfaiatarias aí, né? Tipo, e realmente recortar e fazer esse upcycling. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não consegue usar. Mas isso aqui, o que eu tô mostrando pra vocês, é de fato, literalmente, a última moda, tá? Então, é... Eu sei que tem muita gente que não curte muito usar roupa assim. Ah, eu vou usar um terno desfiado. Mas, obviamente, você não vai usar isso aqui pra trabalhar, né? Tipo, de uma forma muito formal. Mas, a não ser que você possa trabalhar de uma forma mais informal. Mas, pra sair, pra ir no shopping, pra ir numa festa, pra ir numa balada, tipo, sei lá, tipo, isso aqui cai como uma luva, né? Então, eu usei esse terno. Usei a mesma calça de alfaiataria, tá? Porque, na verdade, agora eu consegui uma outra de cintura um pouco mais alta, que era o que eu tava querendo. Eu comprei num brechó também, por R$22,00. Mas, aí, depois, qualquer coisa eu mostro num outro vídeo, né? Então, eu usei essa mesma calça aqui. Eu só levantei ela um pouquinho pra dar um aspecto, assim, mais de cintura alta, pra vocês verem o look. Mas, o efeito que eu queria dar era aquele que aparece na foto, né? Mas, a cintura dela é bem baixa, dessa calça aqui. E é isso. Aí, peguei e usei o mesmo top também, a mesma coisa. Só mudei um pouco, né, o estilo. A mesma calça com o terno cortado e o top. Mas, como eu falei pra vocês, dá pra compor de diversas formas. Eu só tô dando um exemplo aqui pra vocês. Mostrando o quanto a gente pode economizar. O quanto a gente pode ser mais sustentável. O quanto a gente pode acompanhar essas modas aí de Pinterest, né? De TikTok, tal, não sei o que. Você vê aquele monte de gente com roupa de fast fashion. Tipo, né, montanhas e montanhas de roupa. Muito provavelmente essas pessoas não vão usar por muito tempo. Vão passar pra frente. Então, é um desperdício de roupa tão grande, né? E a gente pode, de fato, consumir isso de uma forma mais consciente e melhor. Não tô dizendo aqui que não é pra consumir. Fast fashion, tal, aquela coisa toda. Mas, se a gente puder evitar, melhor. Porque a gente tem outras formas de consumir e de acompanhar a moda de uma forma que é ainda mais barata que uma fast fashion. Porque muita gente procura fast fashion por conta de preço. Só que a gente tem que ver que preço outras pessoas estão pagando pra te vender tão barato. Isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar. Eu evito bastante, assim, né? Principalmente essas que a gente não tem nenhum tipo de transparência como são feitas as roupas, né? A C&A e a Renner estão melhorando muito nessa questão. Tipo, elas estão sendo cada vez mais transparentes nesse sentido. E elas terceirizam, né? Tipo, essas produções com empresas que estão cadastradas legalmente, né? Os funcionários, teoricamente, estão cadastrados legalmente. Então, teoricamente, é uma cadeia que ela é mais transparente. Não tô dizendo aqui que ela é a mais justa do mundo. Não sei se é, né? Tipo, não acompanho muito. Mas eu sei que ela é mais justa, por exemplo, do que você comprar numa fast fashion que você não sabe como é feita a manufatura. Você não sabe como é feita a produção, né? Tipo, e principalmente, se for muito barato, gente, desconfie, né? Tipo, tente evitar comprar esse tipo de coisa, tá? Então, eu acho que C&A e Renner são duas marcas nacionais e que estão cada vez mais apresentando esse tipo de transparência. A gente consegue comprar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Mas, ainda assim, eu evito, né? Tipo, eu compro muito, como eu falei pra vocês, em brechó. A não ser que realmente tenha alguma peça, alguma coisa que eu não vou achar em brechó. Aí sim, eu acabo recorrendo uma fast fashion, outra. Mas eu dou preferência pra essas nacionais. E é isso, né? E as que estão trazendo transparência, né? A Zara também tá mudando bastante o discurso. Eles estão fazendo várias promessas aí no sentido da sustentabilidade. E de mais transparência também com a produção de moda deles. Então, eu também tô acompanhando um pouco de perto pra saber se a gente pode comprar de uma forma mais tranquila. Eu sei que pra essas empresas é muito difícil, assim, né? Ser 100% sustentável, ter uma cadeia 100% justa, 100% correta. O mercado de moda é muito complicado. Principalmente achar mão de obra. Mas, eu espero que a gente cada vez mais pense nisso. Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre como isso funciona, por exemplo, na Dinamarca. Onde eles conseguiram fazer com que alguns códigos, algumas leis pra você estarem em desfiles de moda. E principalmente o principal desfile de moda da Dinamarca. Você tem que seguir um código. De uma série de condutas. Uma série de coisas que obrigam, de fato, as marcas a respeitarem esse tipo de coisa. Pra gente realmente ter um cuidado com essa questão da sustentabilidade. Com o impacto ecológico. O impacto de crise ambiental. Uma série de coisas. Que é uma preocupação que, de fato, as empresas têm que ter. E a gente também, como consumidor, é importante ter. Eu acho muito interessante a gente começar a olhar pra esse lado. E parar de consumir tanto. Sem pensar nas coisas. Sem pensar nas consequências. E aproveitar o que a gente tem à nossa disposição. Que, como eu falei, sai muito mais barato muitas vezes. E a gente tá sendo mais sustentável. E reaproveitando roupa que podia estar indo pro bicho. Obviamente a gente pode doar. Aquilo que também não dá pra... No sentido de... Você não vai usar no seu dia a dia. Você não vai adaptar essa roupa ao seu estilo. Mas é uma roupa boa. Que você também pode colocar pra doação. Também é uma outra alternativa. Mas, como eu falei. A gente tem que pensar cada vez mais nisso. E as empresas também estão pensando cada vez mais nisso. Graças a Deus. Eu espero que isso seja muito maior. E que a Dinamarca abriu um grande modelo pro mundo. Pra que a gente siga esses exemplos o tempo todo. Tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês quiserem colocar aí embaixo. Brechó. E coisas que vocês conhecem. Pra compartilhar com outras pessoas. É legal também. O brechó que eu fui. Eu vou ficar devendo o nome desse brechó pra vocês. Porque é um brechó que fica no final da Cardióaco Verde. Tá? Em São Paulo. Na região de Pinheiros. Eu não lembro o nome dele. Mas ele fica bem no final da Cardial. É uma portinha que você entra lá e tal. Você sobe umas escadas. E é uma zona lá dentro. De uma bagunça. Tem muita coisa. E realmente você precisa garimpar. Né? Não é... É... Simplesmente você vai chegar lá. E as roupas vão estar todas lindas. Maravilhosas. Passadas. Cheirosas. E com uma curadoria maravilhosa. Não é assim. Tá? Tipo. É um amontoado. São montanhas de roupa. E aí você vai lá. E garimpa. E às vezes você acha coisas muito legais. Por um preço muito baixo. Como foi o caso dessas roupas. Então é isso. Fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.